Opa, vamos chegando nessa tarde de terça-feira, agora meio dia e meio, nós chegamos ao vivo com os donos da bola pra você. Hoje vamos falar bastante de basquete, da eliminação aí, matemática do São José Futsal da Liga Nacional. Vamos falar de MMA com um lutador joseense chamado Ronaldo Cândido, você vai conhecer a história dele. E do basquete a gente vai falar muito, porque hoje a gente recebe um entrevistado muito especial aqui no nosso programa. Mas antes, eu vou falar bom dia, aliás, boa tarde pro meu parceiraço, Antônio Carmo, tudo bem? É, já passamos o meio-dia. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Bande Vale, muito esporte pra gente comentar aqui, como você disse, convidado especial, basquete São José em alta, muito legal pra gente falar aqui nos donos da bola. Pois é, São José Basquete, voltar uma vitória pra conseguir a vaga na grande final do Campeonato Paulista. E aqui com a gente, o Ala, Matheus Dalla. Tudo bem? Seja bem-vindo no nosso programa, Matheus. Tudo bem, eu que agradeço o convite de poder vir aqui falar um pouco do nosso time, da fase boa que a gente está. É só agradecer. Ô, Matheus, a gente sabe que o São José começou meio desfavorecido, digamos assim. Muita gente duvidava de vocês por causa do investimento que diminuiu, do time que foi montado. E aí vocês mostraram justamente o contrário durante o campeonato todo. E agora, nessa fase, eliminaram, então, pra eliminar o Rio Claro com duas partidas fora de casa, o que vocês venceram. Dá uma ansiedade a mais agora nessa fase decisiva? Acho que não. Eu acho que a gente sabe do potencial que a gente tem. Então, desde quando foi montado o time, quando a gente fica sabendo dos jogadores que viriam pra cá. Então, a gente sabia da nossa qualidade, apesar de... Claro, a gente sempre ouve falar, o pessoal de fora, das dúvidas, das críticas. Mas a gente sabe o potencial que a gente tem. E agora é manter os pés no chão e fazer um grande jogo na quarta, que nós estamos aí a um passo da final. E é não deixar a bola cair, né, Matheus? Primeiro, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pela presença aqui conosco. A gente comentava aqui ontem, a Andressa vaticinou aqui na semana passada. Vai ganhar os dois jogos. Eu falei que vocês iam ganhar os dois jogos. O Cris deu entrevista na televisão pra nós e falou, é uma vitoriazinha, tá bom. E dela, vai ganhar os dois, né? E aí nós falamos ontem aqui. Chega num momento agora também, né, Matheus? 2x0, não pode deixar a bola cair. O negócio é liquidar a questão amanhã, né? Imagino que seja essa a ideia de vocês. Claro, sempre respeito, tudo. Mas fechar em 3x0, pra resolver logo, né, amanhã? Sim, a gente respeita muito a equipe de Rio Claro, né? Eles classificaram em primeiro, na outra chave, com equipes muito fortes, como Limeira, Bauru. E como a gente fez dois jogos duríssimos lá, que a gente conseguiu sair com a vitória, eles podem vir aqui em São José e fazer o mesmo. Então, é jogar firme e manter a concentração e o foco. Na sua visão, Matheus, pra esses dois últimos jogos lá em Rio Claro, qual foi o principal fator do seu time pra ganhar? Vocês tiveram atrás num placar num jogo, na frente do outro, vira, aquela coisa natural do basquete. Mas ganhar dois jogos em Rio Claro, ginásio lotado, é difícil. Na sua opinião, qual foi? Teve um fator preponderante do seu time? Eu acho que a gente obedeceu muito, taticamente, o que o Cris nos pediu, né? A gente foi com uma proposta pra lá e uma estratégia, a gente executou muito bem ela. E, claro, a gente teve momentos ruins, momentos de queda do time, mas isso é normal durante uma partida. Mas conseguiu, dentro do próprio jogo, mudar a história. Acho que isso é importante. No momento que você tem uma queda, você já tem que saber fazer a leitura do que está acontecendo já pra voltar a crescer. Então, a gente conseguiu fazer isso muito bem lá. Matheus, aqui no nosso Facebook, muitas participações. Uma delas é o Wagner Dia dos Santos, dizendo boa tarde. Foi meu relógio aqui, falou que eu sou linda. Quero saber do Matheus Dalla. Quem é o ídolo dele no basquete? E se ele treina muito chute de três pontos? Bom, meu ídolo... Ah, vai ser muito clichê falar do Michael Jordan, né? Que é... Que... Mas é a fase que você mudou também, né? Mas acho que da minha época, de eu crescer, assistir a NBA, eu acho que é o Kobe. O Kobe Bryant. Que já é um pouco mais recente. No Brasil tem alguém assim que... Ah, do passado, claro. Tem o Oscar, né? Mas como... É mais porque você ouviu histórias, eu nunca vi ele jogar, então... É mais porque você ouviu as pessoas falando das coisas maravilhosas que ele fazia. Chamar do Monsanto. É, e... E respeitar toda a história do Brasil, ele e o Marcel, que foram lá, ganharam o PAN, ganharam o Copa América, ganharam muitos títulos, com certeza é um dos ídolos. E o chute de três? Treina muito, passa o dia treinando, como é que funcionam os treinamentos de um jogador? Não, a gente treina bastante, se dedica muito, geralmente ficando um pouquinho a mais depois do treino, quando você já está cansado, você calibrar a mão, fazer bastante arremesso, para o jogo ser mais fácil. O Nando Mereles está dizendo ali 3x0... É, o Nando está comigo aqui, é 3x0 no basquete, que vem o próximo. Porque costuma-se dizer no basquete que se varre o adversário, é assim, né? Varre o adversário, quando faz 3x0 ou 5x0, lá na NBA, quando é a série de 7, né? 3x0 no América, 3x0 no Rio Claro, o Mogi não vai querer jogar, né? O Paulo Sando, mas para quê? Vai fazer igual ao Paulo, não quer jogo fora para poder ser eliminado, né? Eu confesso para você, Matheus, estou achando surpreendente. Essa chegada nesse nível, lá em cima de vocês, ganharam do América por 3x0, ganharam lá em Rio Preto aquele jogo, que vocês, num terceiro período, deixaram o América abrir uma vantagem grande, vocês foram tirar a vantagem do América, ganharam o jogo e o América havia vencido o Bauru, como você diz, Franca, lá dentro de Rio Preto. Eu achei que haveria um equilíbrio maior, mas vocês realmente conseguiram eliminar o América com 3x0, já está 2x0 sobre o Rio Claro. Eu acho que para a maioria, inclusive, dos torcedores, ficou essa surpresa, mas é uma surpresa agradável, né? Os candidatos foram, na montagem do time, imaginou-se um time mais modesto, um pouco mais devagar, mas te surpreende isso ou não? Não, foi como eu falei no início do programa. A gente sabe do potencial que a gente tem, né? A gente, é a primeira vez que muitos estão jogando junto, tirando o Renato, o César e o Pedro, que jogavam no Paulistano. Só que jogando contra, a gente sabe as qualidades de todos os jogadores. Então, a partir do momento que montaram o nosso time, isso foi uma das coisas que motivou muita gente, de ouvir as pessoas, não criticando, mas às vezes... Duvidando. Duvidando, sabe? E às vezes falando... Desmontou-se um time que estava cheio de craques e tal. Então, eu não gosto de ficar vendo muito essas coisas, me metendo, mas com a mídia de hoje, você é impossível, você fica sabendo. Então, a gente conversa... Motivou mais vocês? Motivou, com certeza. Motivou muito de poder mostrar o nosso valor, mostrar que o nosso time tem capacidade, que é um time de alto nível e a gente está conseguindo mostrar isso. É como você falou. É, aqui no Facebook, Vinícius Firmino, parabéns pelo programa. Estive em Rio Claro nas duas guerras e vendo esses guerreiros lutarem até o fim. Matheus Dalla, parabéns pela partida e vamos fazer o Ginásio Lineu de Moura um verdadeiro caldeirão amanhã. Junto com ele, Matheus da Silva, perguntando sobre os ingressos, daqui a pouquinho a gente fala disso. E perguntando aqui, se vocês ganharem o título do Paulista, o São José vai começar muito melhor, uma motivação a mais, o NBB? Fica a pergunta aí para você, Matheus. Uma motivação a mais e uma responsabilidade muito grande, porque todos os times que vão jogar contra a gente aqui vão querer desplancar o campeão Paulista, né? Então, motiva, mas também a responsabilidade aumenta muito. É, lembrando que os ingressos, gente, continuam com o preço normal como sempre foi, tá? Só não precisa ser entregue o quilo de alimento não perecível. Portanto, hoje, a partir das três da tarde, no Ginásio Lineu de Moura, dez reais o preço inteiro e cinco reais a meia entrada para quem tem a carteirinha de estudante ou para quem está ir vestido na hora da compra do ingresso por uma camisa do São José ou da torcida organizada ou uma camisa branca normal, que deve ser utilizada também no dia do jogo, que é amanhã. Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa sorte. A gente espera realmente que você volte depois com o título do Campeonato Paulista aqui no nosso programa. Já fica certo, já. Com certeza. Eu que agradeço o convite de vocês, né, de poder vir aqui falar um pouco e mandar um abraço para a torcida Pânico, para a torcida Ser Esse Elemento e chamar o pessoal de São José para lotar amanhã o ginásio e fazer uma grande festa para a gente. Alguém falou que era um dos guerreiros que estava lá. Teve uma hora lá em Rio Claro que deu uma confusão com a torcida. Vocês ficaram até meio preocupados lá, olhando e tal. E está na hora de lotar o Lineu de Moura, como era antes de se cobrar ingressos, gente. O time está provando que merece, né? Está na hora de super lotar amanhã. É, exatamente. E a Olga Machado Varles dizendo aqui, Matheus, o mascote quer entrar com você para te dar sorte. Caio Machado também mandando a mensagem aqui. Boa sorte, Matheus. A gente espera que ele torce para vocês. Um beijo e um abraço para o Caião, que sempre entra com a gente no time e está dando muita sorte. Está vendo? Continua assim, viu? Continua assim. Obrigada, Matheus. Gente, seguinte, antes da gente ir para o intervalo, eu quero lembrar você que o Circuito Ban de Saúde tem nova data e vai ser no dia 17 de outubro, ou seja, daqui duas semaninhas. Vai ser no estacionamento da Decathlon, em São José dos Campos. E você e toda a sua família são convidados a passar um dia super agradável, repleto de atividades físicas, esporte, lazer e muita música boa. Aulas de clínicas esportivas no futebol, no vôlei, no basquete, no tênis e até golfe. E ninguém vai ficar parado também com as aulas gratuitas de zumba, bora e ataque, alongamento, crossfit funcional, aula de ritmos com as melhores academias da nossa região. E você ainda vai poder tirar as dúvidas sobre saúde e receber orientação médica gratuitamente. Além disso, exposição de equipamentos, test drive de handbikes e também recriação infantil para garotada. Aproveitar e um chozaço com Luana Camará para fechar o circuito com chave de ouro. Lembrando que a entrada é gratuita e você pode levar aí, inclusive, um brinquedo para ser doado para as crianças do Instituto Conde. Anote aí, sabadão, dia 17 de outubro. Eu espero você das 9 da manhã às 5 da tarde na Decathlon, em São José dos Campos. Depois a gente fala mais do circuito para você, tá bom? Participe. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do esporte. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do esporte.